Fala aí, Estelinho, vamos pra onde? Lipovica? Já trofou um monte na... Na base militar. Vamos pra Milta, mano. O que você acha? Vambora, vai. 3, 2, 1 e jumpa. Já se ligaram ali. 3, 2, 1 e me aponta. Geral botou no cu. Tô vendo um cara indo pra Milta, velho. A gente chega, né, mano? Ah, chega. Será que você é de first? Não sei. Chega, chega. Bora de Milta, que é cidadezinha de passagem, né, mano? Então toda hora vai ter um otário aqui. Ó, tem um cara aqui na minha frente, mano. É, caiu um só com a gente. É isso que eu não entendi, mano. Ah, não, caiu uma porrada de maluco atrás de nós, velho. Caralho, caiu muito maluco, mano. Estando atrás? Quero que se foda. Quero que se foda. Eles param na cidadezinha do lado ali, hein? Vambora. Se eu não meio de Milta, não para no cantinho, não. Que os caras vão lutear mais rápido que nós. Ah, caralho. É sério que eu errei esse salto, mano? Gerar um botão no cu. Obrigado que eu sou o deus da pistola, né, Pati? Obrigado, você adora uma pistola. Porra, cheguei em uma casa com três energéticos. Caralho, não vou nem pegar munição. Eu preciso pegar a porra do energético, que depois você vai fazer uma falta do inferno. Eu peguei o colete? Peguei. Caralho. Que susto da porra. Caralho no cu. Ai, que susto da porra. O cara entrou aqui. Já? Não, 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 não. Não tá aqui, não tá aqui, não. Vou pegar a pistola não, foda-se. Ainda está meu tempo. Tem um jíper ali no caminho, hein? É. Vai lutando aí que eu vou mais pra frente. Tá. Caralho, item de cura. Eu tô com uma porrada, velho. Uma porrada. Tem uma arma. Gerar um botão no brioco. Opa, quase que eu não vi você, hein, minha querida. Mirinha. Amira? Uma Amira. Invertical, que não serve pra porra nenhuma. Ó. Ah não, holográfico. É melhor que era um site, né? Pensei que era outra. Pensei que era outra 4x. Puta, eu não fui no galpão, velho. Ó, arrependimento, já batendo, já. Ah, uma SKS, mano. Caralho. Puta, mas... Boa. Ironsides não dá, né, velho? Pode ser até laser agora, mano. Qualquer mira. Qualquer fucking mira. Opa, mochilinha 3. Tinha que eu coletivo nível 2, troquei o nível 1. Boa. Abra. Ai você, por que eu ser, por que eu ser, por que eu ser, por que eu ser tudo certo. Toda as internet... Não é possível uma tell 5,35... Não é possível uma dayum da crash? Não é possível? Beleza, beleza, cheguei uma KOG pra minha... Pra SKS Vambora Mano, na FPS eu vou reagir mais rápido Nesse jogo do vidro, né, mano Tô nem fudendo Você perde muita visão, mano Ó, tem mutilão nível 3 Aqui onde eu tô, tá? Perde de você Marca aí a casa Ó, essa aqui, ó, tá vendo, Batif? Na sua frente Marquei Marquei, marquei Marquei pelo mapa, coloquei um pinzinho em cima Depois na volta eu tenho que passar aí Deixa eu ver, já tem lugar, já... Ó, tem um carro aqui, já tem um carro aqui Ih, a gente tem que ir embora, já pega esse carro, quer picar mula? Peraí, vamos só... O carro é mais rápido que o primeiro choque, então... É, bem mais rápido, inclusive É bem longe daqui? É, do outro lado do mapa, mano Nossa Pra variar, caímos no lugar errado Nossa sorte no... Nesse jogo do inferno aqui, velho Ah, de boa, eu queria ir pra Lipovka Nos piores, dos mares, o menor, né? Ah, mentira, que é um realmente nível 3, assim Darupala Darupala, darupala, cuzão Vambora Aqui vamos Aqui você já anda, entrando As portas que eu saí eu deixei abertas, mano É, os caras nem vão vir pra cá, na real Tava preocupado com os caras virem pra cá, mas eles não vão vir porque não... O drop tá longe pro caralho Ah, tá aqui nessa garagem Eu vou tirar ele pra fora Joga ele aqui pro fundo da cidade Tá afim não? Encontro um Mas eu tô pensando em ir embora dessa porra Caiu aquele monte de cara na base militar lá A gente consegue ainda chegar primeiro com todo mundo, velho Ah, achei a mochila... Ah, nível 2 Ah, tá bom Achei uma mira holográfica, hein? Se precisar A mira eu tenho Não, achei um Assault Rifle, nego Eu tô de SKS aqui Eu também O que que você não veio... Ah, já veio aqui, né? Tá aberto, eu já fui É GG, então acabou Hum, então vambora Ganhando Desligou o ar porque gelou já Caralho, tô cheio de dor, mano Pô, tá facinho chegar, hein, viado Não vou nem dar pra eu tirar mais uma casinha aqui Ai, caralho Ai, caralho M16 Na cagada Conseguiu? Nossa, não é muito na cagada A mira aqui no chão, deixa eu ver que mira aqui É laser, beleza Perfeito, filho Vambora Vambora Taca de pau, Marcos Beleza Mais SKS Pistolete Vambora O cara de todos os lados Eu vou olhar pra esquerda Que é o caminho mais Mais fácil de seguir, né? Vai vir aqui a direita? Ai, 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 ai Pera aqui, caralho Pera aqui, pera aqui Mete o pé, mete o pé Ah, tomei Sério que queria dar puta cagado mesmo Se ele deu uma bala, velho É muito rápido, mano Que queria dar puta desse Pera aqui Ah, do cara me deu um bocão, velho Que eu não morri Porque eu to geralmente nível 3 Vai seguindo ai Joga os carros dentro das casas E mete o pé Quer relájar aqui? Porra, rapaziada Ai é foda, hein? Eu preciso quebrava essa porra aqui Vai, entra ai pra você Curar Os caras vão vim ai, hein? Pera que só tem a porra da ligadura, velho Dá uma luteada ai Vê se acha qual que ele tem de cura ai, mano Tem analgésico pra caralho Eu tenho aqui, vai comigo aqui Eu tenho aqui, vai comigo aqui Eu vou zerar essas ligaduras também Ó, tem aqui Mira 8x aqui também Pô, mira 8x é bom, hein? Pera que não tem 2 andares não Ai, vai ter um... Vai ter um energetico aqui, brother Hey, brother Teoria, os filhos da puta vão sair Vamos passar por aqui, né? Ah, a gente ta em zona de bomba, hein? Quieto o rabo ai numa casa E vamos esperar essa porra passar Deu uma arrombada que me deu tiro Tá na hora da minha vingança, né? Vem, seu filha da puta Tu ta na parte de cima? Tô Só Vou dropar aqui pra tu Só umzinho satanites Carguei um Pera ai Tô louco, dropou um monte ai Não, ta bom, ta bom, ta bom Tô suave agora Ah, eu tenho 4 Tá Tá vendo os caras? Não Ai, não to nem com pressa, mano Deixa aparecer Deixa aparecer Vai ser só bala de SKS na capa E eles tem que vir, mano Eles não tem como fugir dessa porra aqui não Onde é a estrada? Nossa esquerda É em cima, né? A estrada passa aqui Ó Tô vindo no carro Ó, tá vindo na direita lá o carro, hein? Ó Pelo choque ele tá vindo ali, ó Assertei um bocão Também assertei um tiro nele Ih, parou Vai querer pra ele tretar Parecia que ele tava sozinho Tem, ó Tem um do bug atrás, ó Deu um tiro no outro também Tá vindo Cuidado, cuidado Eu vou cuidar da direita e da esquerda aí Eu vou cuidar da direita aí Eu vou cuidar da direita aí Opa, tá aí na direita, Sérgio Da direita, Sérgio Cuidado Me dá atenção Que eu cheguei pra jogar um battleground Atrás do muro Atrás do muro Atrás do muro quebrado Calma aí, Drizinha Eu só queria meus amigos Uhul, Drizze Bem-vindo para o battleground Conosco Estarinha Estamos bem perto, mano Já dá pra aguentar o choque Acabei de ver o idiota ali, ó Eu errei todos os tiros, mano O cara colocou a cara pra fora E eu errei Eu errei Ó, tem mais um atrás da casa ali, mano Deita aí um Mas não consegui pegar o outro Ah, mano, eu dei um tiro nele Mas ele não morreu, velho Só tem um Foi tu? Não Não Ih, tem mais um, tem mais um Outro deitado atrás do muro aí na sua direita Ele entrou na casa Tu Drizze quitou mesmo? Que arrombada Sério, tem mais um, Stare Porque o maluco morreu Ah, será que ele se matou com a granada dele, velho? Não, um morreu aqui Mas quem que jogou essa granada que matou o maluco, velho? Não sei Filhos da puta Foi os caras que atiraram na gente, mano Se vingamos Pau no cu do caralho Você matou dois? Eu deitei um atrás e o outro se finalizou aqui atrás Ele morreu por uma granada Você achou o corpo dele ali? Não, tem um aqui perto de mim Um corpo aqui E o outro tá aqui, ó Tem uma mira quatro vezes Tem uma mochila nível três Ah, se fudeu Tem capacidade nível dois aqui, ó Tem uma Scarelli Tu quer uma Scarelli? Não, não, quero, 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 quero Tá, eu já peguei Aqui também tem, mano Relaxa E tem uma Scarelli É, beleza Esses caras aqui foram um presente, cuzão Filha da puta Queria matar a gente E presentear a gente Só não tinha item de cura Tá valendo Vambora Vambora, esterinho Lindo, garoto Eu não sei se... Talvez esse maluco aqui Acho que ele tentou arremessar uma granada em mim Só que eu deitei ele, entendeu? Olha, mira quatro vezes a roda aqui, cuzão Colete nível dois, capacete tá certo Beleza, mano Os caras lutearam pra nós Muito obrigado aí pelo loot, queridos Ah, querido, já tão aí, né? Bora Vambora Tamo do ladinho aqui, do ladinho Dá pra ir, dá pra ir de carro, dá pra ir andando Vamos de carro, vamos deixar o carro ali pertinho Bora Ó, o negócio é esse, esterinho Contra um, contra um Quer lutear essa casa aí ou não aí? Não, não, não Não, não Mano, vamo lá Vamo pegar outra casa Limpar a casa Espera os círculos fechar Vamo pra pro próximo Já sei que na bala a gente tira antes de tirar Mano, eu errei muito tiro, velho Ainda bem, nossa Ainda bem que a gente tá treinando, mano Tô errando muito tiro, mano Nossa Senhora Eu acertei um tiro Bocão no carro Cuidado hein mano Ó, tá aberto, tá aberto Eu vi tiro também Ai, ai, ai Cudeu Corre, corre, corre Atrás, atrás, atrás Para o carro, para o carro Vambora. Linda, linda demais. Fazer aquele loot que eles devem ter item de cura. Nossa, aqui tinha 5 kit primeiro socorro, mano. Nem dá pra pegar tudo. Capacete nível 3 aqui, estéreo, nesse corpo. Era bala. Bala do que? Eu tenho bala pra caralho aqui, filho. Ah, já peguei aqui já. Ó, larguei 3 kit médico no chão ali. Vou rodar uma analgésia. Esse aqui tem também. E o capacete nível 3 tem no outro ali, filho. Bora. Pega lá o capacete nível 3. Cadê? No outro corpo. Boa, caralho. Boa, caralho. Os caras tão lootando pra nós. Espero que continue assim sempre, filhão. Vou rodar uma analgésia aqui. Cadê? Vou pegar o segundo andar aqui e vou ficar de boa, mano. Ah, o segundo andar aqui é ruim, hein? Ah, esperar esse choque encerrar. Ah. Tchau. 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 Beleza, gente, tem que avançar mais um pouquinho, mano Dominar outra casa Então vamos Pega o carro Tem carro, tem carro Pra onde? Não, não é carro não Vambora, eu acho que é o seu ar-condicionado Meu? É, não? Não O avião tá vindo O avião vindo Vambora, vambora Eu não dá, seja Fica de olho no meu avião, hein Tô olhando ele, vai Pode ir indo aí Droppou ali, ó Tá perto da gente, tá? Dá pra camperar Sem pegar, vamos só camperar O que você acha? A gente reta aí, vai cair lá naquelas fábricas Então, ele vai cair em cima da gente Se eu meter reto A gente vai passar por ele Sobre a camperar, tinha que ser por aqui, já Não, aqui não dá porque aqui é mais baixo do que lá Tem que subir nas montanhas Vai ter aquele matinho ali do lado Mas vai Talvez tenha cara ali, hein Sobe, sobe nas montanhas, mano Vou subir, vou subir, vou subir Calma Ô, desculpa Ô, Pedrinho, fica aqui Oi? Fica aqui, já tá terminando a partidinha aqui Pra você poder entrar e jogar um espeto Calma aí, calma aí, tem outro carro Para o carro Onde, onde, onde? Ô, Castanhari, alguém moveu Que filho da puta Fica aí, puxa o Driz O Driz saiu também do nada, filho da puta Peraí, tá acabando aqui Eu cortei ele Tá com 26 vivos aqui Serencio, tem visão da caixa? Tô aqui, tá bem perto de mim aqui Não, não tem visão não Tô vendo nossas costas Eu tenho visão da caixa aqui Parece que algum filho da puta lá eu mato Ah, tem aqui, ó Tem aqui, tem dois Tem dois Dois de costas, 240 240 Entraram dentro de um carro agora Entraram dentro de um carro Ah, e aí? Você engajou assim, caralho? Saiu do carro Foda-se Tô com uma mira 8x Então come eles Não tem os outros caras não, velho Terceiro Fica perto do nosso carro aqui, mano Daí a gente sai fora Alguém no drop? Eu tirei a visão, mano Você começou a trocar tiro aí Mas ninguém no drop não O drop tá vazio lá Seu cabala tá comendo, velho O cara caiu O cara caiu, morreu Comeram eles, mano Comeram eles, é Mas deve ter cara vindo aí Opa, tem tiro atrás da gente aí, hein E a gente veio Criou friamente que estamos cercados, né? Não tô vendo ninguém, mano Não tô vendo nem mais onde o cara morreu Onde esse cara morreu tem dois Ah, tem um carro, tem um carro Tem um carro atrás de mim SE Vai passar na rua agora Eu acho Não tenho certeza Ou não Ou não era Ih, tamo longe Vambora, vambora, vambora Vem, vem, foda-se, foda-se Não vale a pena Tritar com o tempo contado, não Vamo aí Ué Vem, 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 vem Vem, vem Aquele lado tem que pegar A crate só Você que sabe Não tinha ninguém lá? Não, ninguém Ninguém foi Vai Do jeito que eu parei aqui Você tá com o cover, hein Então vai lá Ah, tô atirando, tô atirando, tô atirando Não, pera aí Mete, mete, mete Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai atrás das casas No meio das casas No meio das casas Peraí, peraí, peraí Aqui tá a área branca Vamo passar Vamo passar Vamo jogar sem cover Ai, pati, me acertaram Tá muito minha... Nós estamos com meia-vida Calma Ali, ó As fazendas As fazendas Ah, deixei minha SKS lá Tem Jeep Tem Jeep Então tem gente Aqui não é lugar de... 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 Essa porra Vamo embora Tem que limpar essa casa E você usar seu item A gente tá aberto aqui, mano A gente tá aberto aqui, mano Precisa entrar Pera Deu pra entrar? Calma Por enquanto tá clear a casa aqui Ah, que merda, mano Você ficou sem SKS? Fiquei Mas você pegou alguma coisa, mano? Deu Não, não tinha nada lá Tinha só um capacete... Um colete nível 3 Que eu peguei O pau tá comendo lá do outro lado, velho Eu vou trocar de casa aqui Porque essa janela aqui... Porque essa aqui tem janela Vocês conseguem vir pra casa que eu tô aqui? Consigo Tem cara de rifle, mano Acho que é cara Onde que é a entrada dela? Atrás tem uma entrada Atrás tem uma entrada Beleza Vambora, ó O círculo vai encostar E... Tamo fora Tem tiro de todo lado Agora eu sei o que fazer não, mano Chegando nessa hora aqui É a hora que eu mais me emociono Tem uma cabaninha lá no meio Só se a gente pegasse aquela cabaninha lá Mas nem carro dá pra gente pegar Porque a gente deixou o carro pra fora É, nego Eu vou te falar que eu não sei o que fazer não Passou pegando cover por cover E um vai ficando bem atrás do outro, velho Ou a gente vai juntinho Vamos juntinho, né? 14 de vivo É Não, não, não Fica meio distante Vai, vambora Deixa eu ver por onde dá pra... Os caras já estão te acertando Tá, não, tá, não, tá, não Tô com medo das colinas na esquerda, velho É, mano... Ali, 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 ali Ah, de onde, onde, onde? Atei Boa, calma que tem... Que é dupla, tem outro, tem outro Tem um amigo dele, tem outro Tem um amigo dele Voltar pra casa Quase de segundos, mano A gente não tem tanto tempo, não Você matou? Você finalizou? Ou você só deitou? Não, eu deitei só Tá atrás daquela árvore, mano Tem que ver onde é que tá o outro Ele vai ter que dar agora a cara Porque o choque vai vir, mano Tá restando ele, tá restando ele Matei, matei dois Boa Matei os dois Basta matar os dois Então vambora Peguei o que vai ter mais, mano Tem que correr olhando pra todos os lados Essa porra Pra direita a gente tem campo negativo Foda pra esquerda, velho Pra esquerda a gente tá aberto pra caralho Tá, agora acabou o último negativo pra direita Acabou pra esquerda Agora fodeu tudo, né Tem uma cabaninha aqui perto Vem, vem, vindo, vem, vindo Mas tamo, é muito fodido Na moral Tamo Dá nem parar, mano Só vem Tô vendo, tô vendo lá no canto Tô vendo lá no E Tô vendo no E Ele tá levando tiro do outro lado Atrás da pedra Aqui Deixa eu ver Que ganha no negativo Ah, não No calmo No calmo No calmo No calmo No calmo Ah, me deitou Ah, tô eventualmente Não vim da onde Eu me atropelou Nem vi quem matou, velho Manu Curo Ficamos em quarto Tchau.